Olha, se não tiveres para onde ir, podes ficar aqui. O inverno vai ser longo e frio e como eu vivo sozinha, até gostava de ter alguém para me fazer companhia. Obrigada, é muito simpática. Não precisas me agradecer. Só te peço uma coisa. Uma vez por semana, o vizinho do lado vem visitar-me e eu quero que te comportes muito bem e que sejas amável com ele. O seu vizinho do lado? Isso mesmo. É um cavalheiro muito rico e influente por estas bandas e anda sempre muito bem vestido, com umas roupas muito elegantes. E como é um senhor muito culto, é difícil lhe agradar, mas é muito boa pessoa. Claro, eu entendo. Tenho a certeza que vai gostar muito de conhecer uma jovem tão bonita como tu, minha querida. Ah, e se te quiser para sua noiva, poderás ter uma vida com todos os luxos. Ora, deixa cá ver. A próxima vez que ele vem cá será... acho que é hoje. Como ele só vem ao cair da noite, temos tempo para arrumar melhor a casa. Sim, senhora. És mesmo uma menina muito bonita. Estou impressionada. Obrigada. O dia já está a escurecer. Isso quer dizer que ele deve estar mesmo a chegar. Ah, e a propósito, o nosso convidado não vê lá muito bem, por isso tem cuidado. Ah, deve ser ele. Bem-vindo. Estava à sua espera. Deve estar com frio. Entre e ponha-se à vontade. Apresente-lhe a minha hóspede. Vai ficar algum tempo comigo. Espero que se dê bem. Muito, muito prazer em conhecê-lo. O tempo não tem estado nada bom, não acha? Hum, assim é. Mas para mim o tempo poderia estar enovoado o ano inteiro. Sim, sim, concordo. O Sr. Toupeira vivia debaixo do chão e detestava à luz do sol. Aqui tem. Venha jantar para se quer ser. Tenha cuidado. Vemo-nos para a semana como de costume. Ai, parece que o Sr. Toupeira simpatizou contigo. Como? Mas ele nem sequer me dirigeu a palavra. Não, mas deve sempre olhar para ti. Acredita em mim. Acha mesmo? Na próxima vez que cá vier, aposto que te traz um presente. Deixa cá ver, talvez uns biscoitos de cevada. Ah, são biscoitos de cevada? Sim, é um presente. Ah, não disse. Ah, como tem nevado tanto ultimamente, escavei um túnel para poder vir visitá-las. Cavou um túnel? Deve-lhe ter dado muito trabalho. Gostavam de vê-lo? Posso levá-las lá agora. Gostaríamos muito, não é, Polgarzinha? Claro. Oh, o que é aquilo ali à frente? É apenas uma andorinha morta. Deve ter morrido lá em cima e com o seu peso, vem para cá abaixo. Só serve para estrovar. É por isso que eu não gosto de aves. Coitadinha. Deves ter tido muito frio. Tiveste frio, não foi? Ah? Hum, o coração bate. E ainda está quente. Todos os dias, a Polgarzinha ia cuidar da andorinha. De cada vez que comia a sopa que a Polgarzinha lhe levava, a andorinha ficava um pouco melhor. Ao fim de algum tempo, a andorinha estava pronta para voar novamente. O quê? Casar-me? Ele diz que gostava muito de casar contigo. Eu sei que é um pouco velho para ti, mas é muito rico e com o tempo logo te habituas. Além de que tem cuidado muito bem de nós. Se casar com o Sr. Topera, talvez nunca mais volte a ver o céu azul. Nem o sol. Seria muito triste. Ah! Ah! Andorinha, já estás bom? Estou, já estou bom. E tudo graças a ti. Vem comigo e voaremos juntos para um lugar cheio de calor. Vá, sobe para as minhas costas. Sim, irei contigo. Vamos! Agarra-te bem, Polgarzinha. Está bem. Desculpe, não me casar consigo, Sr. Topera. Obrigada por tudo. Polgarzinha! Polgarzinha! Acho que vais gostar muito. De certeza. Leva-me para lá. Uau! Voas tão depressa. És fantástica, Andorinha. Uau! Segura-te bem! Oh, que bonito! Oh! É o príncipe dos anjos das flores Anjo das flores? Bem-vindo ao reino das flores Muito prazer em conhecer a Alteza O prazer é meu Prontos? Se quiseres, podes viver connosco no reino das flores Sim A pulgarzinha casou com o príncipe E viveram felizes para sempre no reino das flores